Música Música Que sejas ainda mais vivo O som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Vivei o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E movimento preciso Tempo, 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 tempo Todo tempo, tempo, tempo Peço-te o prazer Tempo, tempo, tempo De modo que o meu espírito Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Ficar guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas fonte de mim Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do círculo Tempo, 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 tempo E quando eu serei Eu serei me interesse Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Ainda assim acredito Se você é meu amigo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Eu morro no mundo divino Tempo, 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 tempo Tempo Portanto, peço-te aqui E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo As imagens do meu estiro lento, 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 lento. É tempo, madura, lento, 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 lento. É tempo, madura, lento, 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 lento. Obrigado.